Mãe, ninguém sabe mais do mar que eu Mas tive pai pra mim, se não Só que pensei depois que pai morreu Que eu quero ir além do mar Mãe, sua bênção que eu vou embarcar Vou-me embora no primeiro cargueiro Vou ser marinheiro, vou dar mundo inteiro Eu vou viajar Mãe, traz o lenço que eu já vou zarpar Vem fazer meu, bota fora Homem não demora, que já tá na hora Se cuida, senhora, não chora, não chora Que eu já vou me embora, mas eu vou voltar Tem o tom de marinheiro Quem me fez dessa maneira Foi o tombo do saveiro Na virada da costeira E o balé da capoeira Como todo marinheiro Vou levar comigo agora Um pedaço desse cheiro Desse mar que a gente mora Pelundo mundo afora Capitão de mar e guerra Foi quem mandou me chamar Vou andar por outra terra Deixando a maré me levar Eu já vi meu mar no fundo Meu mundo foi só pescar Quero agora ver o mundo Que nem vi o fundo do mar Sua pensão que eu vou embarcar Vou-me embora no primeiro cargueiro Você é marinheiro Rodar o mundo inteiro Eu vou viajar Mãe Traz o lenço que eu já vou zarpar Vem fazer meu, bota fora Homem não demora, que já tá na hora Se cuida, senhora, não chora, não chora Que eu já vou me embora, mas eu vou voltar Tem um tom de marinheiro Que me fez dessa maneira Foi o tombo do saveiro Na virada da costeira E o balé da capoeira Como todo marinheiro Vou levar comigo agora Um pedaço desse cheiro Desse mar que a gente mora Pelo mundo, mundo afora Capitão de mar e guerra Foi quem mandou me chamar Vou andar por outra terra Deixando a maré me levar Eu já vi no mar No fundo Meu mundo foi só pescar Quero agora ver o mundo Que nem vi o fundo do mar Capitão de mar e guerra Foi quem mandou me chamar Vou andar por outra terra Deixando a maré me levar Eu já vi meu mar no fundo Meu mundo foi só pescar Quero agora ver o mundo Que nem vi o fundo do mar Capitão de mar e guerra Foi quem mandou me chamar Vou andar por outra terra Deixando a maré me levar Eu já vi meu mar no fundo Meu mundo foi só pescar Quero agora ver o mundo Que nem vi o fundo do mar Vapor de cachoeira Foi pra Paranaguá Foi pra Paranaguá Vapor de cachoeira Foi pra Paranaguá Foi pra Paranaguá Viaja lotadinha Viaja sem parar Vapor de cachoeira Foi pra Paranaguá Viaja lotadinha Viaja sem parar Vapor de cachoeira Foi pra Paranaguá Capitão de mar e guerra Foi quem mandou me chamar Vou andar por outra terra Deixando a maré me levar Eu já vi meu mar no fundo Meu mundo foi só pescar Quero agora ver o mundo Que nem vi o fundo do mar Capitão de mar e guerra Foi quem mandou me chamar Vou andar por outra terra Deixando a maré me levar Eu já vi meu mar no fundo Meu mundo foi só pescar Quero agora ver o mundo Que nem vi o fundo do mar Eu já vi minha mão A galera Eu já vi meu mar de menos E aí